Gente, a situação é a mesma, se repete em cada enfermaria desse hospital. Então tem um recado aqui para o governo do estado de Pernambuco. Senhor governador, olha pra gente! Não é um acampamento de férias não, então isso aqui são os acompanhantes dos internados no hospital da restauração. Ele está aqui há dois meses aguardando a sua cirurgia e não consegue fazer a cirurgia. Tem aqui paciente quatro meses quase esperando, os demais três meses, dois meses, nada se faz, não tem nenhuma perspectiva ainda de alta. É muito tempo, o risco é muito grande, é um ambiente totalmente contaminado e ninguém faz nada. O paciente que está aguardando no corredor aqui do hospital tem que passar aqui por esse morcato de lixo. Os profissionais de saúde não têm estrutura psicológica para decidir quem vai morrer primeiro, quem vai sofrer mais. Essa é a situação aqui do hospital da restauração.